That's right. Mas nenhuma dessas equipes está satisfeita só com isso. É claro que todo mundo quer chegar à final. E tudo começa com um bom desempenho nessa primeira partida. E tudo começa com um bom desempenho nessa primeira partida. Vai lá, pega um jogador novinho que não está sendo aproveitado. Traz para o seu campeonato que ele vai destruir. Caio Ribeiro, quero saber se João, seu filho, está jogando FIFA neste momento. Está treinando. Melhor do que o pai, Tiagão. Está bem, é? Não. Você chega em casa, joga a bola na sala, vai para o quarto, três horas de FIFA. Bola rolando para 90 minutos de futebol. E essa é a escalação do time anfitrião. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, não é, Caio? Exatamente, Tiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. Cobrança para dentro da área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Brigou pela bola. Essa é a escalação do time visitante. E teremos 4-5-1 ofensivo deste lado também. Só análise, Caio. Na teoria, cada time pode atacar com até quatro jogadores, Thiago. Eu espero um futebol bem ofensivo dos dois lados. Decidiu inverter o jogo. É um time que gosta de contra-ataque. Mesmo diante da torcida, vai jogar assim. Eu imagino que eles vão mesmo esperar o adversário propor o jogo, Thiagão. Pode funcionar, mas também pode criar um jogo bem chato, se o outro time não sair para frente. Está indo para cima. Tira de lá a zaga. Boa abertura de jogo. Hernandes. Vai bem o goleiro para encaixar. Leu bem o adversário e fez o corte. Nenhuma vergonha de chamar o adversário para cima. Vai ter pressão. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. É muito passe e nenhuma objetividade. Está buscando opções por ali. Zarate. Boa oportunidade de contra-golpe agora. O contra-ataque era ótimo. Oportunidade perdida. Hernandes. E está aparecendo o bobinho, hein? Passe bem interceptado. Salve, viu? Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Está aí, é só cruzar. Cortou para dentro. Pegou na famosa orelha da bola e mandou para fora. Hernandes. Hernandes. Bom trabalho da marcação para retomar a posse de bola. Hernandes. Partiu para cima. Vamos com ele. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Salve. Marconi. López. Hernandes. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Hernandes. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Marconi. Mauro Zaraty. Que linda enfiada de bola. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Hernandes. Dali cabe o cruzamento. Bateu direto. Bateu direto. Bloqueio da marcação. Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida. Um equilíbrio natural de uma semifinal. Acho pouco provável que um dos times consiga uma vantagem muito grande para o jogo de volta. Começa o segundo tempo da semifinal. Bola rolando. Cabeça no lugar vai fazer mais diferença do que nunca nessa semifinal. Thiago. Hernandes. Ele está demais nos passes hoje. Está acertando tudo. Corte feito. Olha a pressão. Não pode brincar ali atrás. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Até agora a participação dele no jogo medíocre, né Caio? Eu particularmente esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Está sendo presa fácil para a defesa adversária. Hernandes. Boa chance para cruzar. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Mandou para o bolo na área. A defesa tira o perigo de lá. Leva melhor no cruzamento. Ele segura a bola. Olha a finalização de longe. E aconteceu. Gol, gol, gol. No meio da rua. Que balada. De muito longe. Oh, goleirão. Deixa o replay aí que vale a pena conferir de novo. Quantas vezes a gente já viu ele comemorar gol de fora da área, hein? Deram muito espaço. E a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Acabou marcando um golaço. Tinha gente com medo de tomar bolado. Não pode abrir assim. E vem sangue novo por aí. Placar aberto neste segundo tempo. Fabra. Alexis McAllister. Quem é que segura? Dá para passar para o companheiro. Entrada limpa. E ele fica com a bola na defesa. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Dá para cruzar. Hernandes. Bateu no travessão e voltou. Sabe que faltou? Olha o gol. Linda bicicleta e uma defesaça. É difícil criticar aquela finalização porque ele bateu bem e acabou acertando a trave. Seria um gol para deixar a vantagem mais tranquila. O técnico do time da casa vai mexer no time. Eles vão tocando muito bem a bola. Bela batida. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Comprou direto para a área. Foi de soco mesmo o goleiro. Uma pancada em cima do zagueiro. E de novo. Chute bloqueado. Belo trabalho defensivo. Leu bem o adversário e fez o corte. Foi para o gol. Essa foi no polo do goleiro. Alexis McAllister. Marconi. Zarate. Vai para a caixinha. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. E o treinador está tirando o cara só para ele ser aplaudido, Caio. Jogou demais hoje. Jogou muito. Que grande atuação, Thiago. Mas já parecia meio cansado. Pode ser por isso que ele tenha substituído. Está sobrando paciência para trocar passes, Caio. Isso é bom. Mas em algum momento o time precisa ser mais agressivo, Thiago. Todo mundo passando a bola direitinho. Está bonito. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo, Thiagão. Para eles buscarem esse empate. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Pegou o goleiro, mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, andou bem demais o goleirão. Lá vem a bola para dentro da área. Linda defesa. Seria de bicicleta o gol. E a defesa afasta. Está bem nos passos hoje. Está acertando tudo. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca de passos. Tomou a bola no campo de defesa. 43 minutos. Faltam só mais dois. Lisandro Lopes. O jogo terá acréscimo de três minutos. Não está valendo mais. Impedimento marcado. O jogo está acabando. O time vai trocando o passo. Está na frente do placar. É quando a pinta o árbitro. Fim dos primeiros 90 minutos. Ganhar a ida jogando fora de casa é um passo enorme para se classificar. Essa vantagem de um gol é importante, mas não é confortável. Está tudo aberto para a volta dessa semifinal. Mas claro que o lado psicológico de chegar em vantagem influencia e pode acabar decidindo quem vai disputar a grande final. É quando a pinta o árbitro está acabando com a pinta o árbitro da árbitro da árbitro.